Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Esse amor que falta eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça, porque eu vou a correr Para onde queres que eu vá, porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se há amor que falta, eu vou resolver Só estou a tentar entender qual é o problema Ficar contigo com outra nunca foi dilema Com tanto drama parece um romance de cinema Mas eu só quero o final feliz na última cena Eu só preciso de sentir o amor Quando estás comigo frio sai, entra o calor E quando vais embora eu não consigo ver a cor Eu já não sinto o sabor, a vida perde o seu valor Por isso fica, se não ficares eu nem quero Procurar outro amor eu já nem espero O nosso amor não é ditado pelo clero Sei que te amo porque quando eu não te tenho desespero Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero perceber Se há amor que falta, eu vou resolver Diz-me o que queres que eu faça porque eu vou fazer Para onde queres que eu vá porque eu vou a correr Lá no fundo eu só quero ver Lá no fundo eu só quero ver